Eu não estou me referindo a vocês, eu estou falando para mim, e como eu preciso, diante desse tempo ainda que me resta, para eu ganhar a minha salvação, porque pouco tempo me resta para eu ganhar a salvação, então eu quero pedir uma coisa para vocês, me ajudem a não ser ganancioso, e eu vou começar dizendo assim, olha, se um dia vocês me verem, eu entrar num carro de luxo, e sair num carro de luxo, e eu dizer que aquele carro é meu, por favor diga para eu criar vergonha na cara, que eu não me tornei sacerdote para andar num carro desse, eu quero que vocês me ajudem. Eu posso andar no carro de luxo, de vocês, de carona, mas eu não posso ter um carro de luxo, porque eu sou sacerdote, eu não posso ter. O carro que eu tenho, que eu devo ter, tem que ser um carro que um pobre possa comprar, um carro que um pobre possa comprar, é um carro que eu posso ter, o que o pobre não pode, eu não posso ter, então me ajuda, é só ligar aqui, 312-3186-2000, e dá o seu recadinho lá, encontrei o Paz Augusto, ele saiu de um carro de luxo, dizendo que o carro era dele, se vocês me verem, eu andando com roupa de marca, roupa de marca, é aquela que o pobre não pode usar, se vocês me verem, me chamem a atenção, porque eu sou sacerdote, não posso andar de roupa, com roupa de marca. Se vocês me verem com um celular de última geração, eu estou falando de última geração, porque todo mundo hoje tem celular, mas um celular de última geração, se você ver eu com um celular de última geração, ligue e diga, para eu criar vergonha na cara, porque eu tenho que usar um celular que um pobre usa, não o que um rico usa. Quem é rico pode usar, eu sou padre, eu não posso usar. É por isso que eu estou debatindo, para não ter que me preocupar com essas coisas, mas se vocês me verem, me chamem a atenção. Tenham coragem de falar, porque se você não me ajudar, e eu for para o inferno, eu vou por culpa tua, que me viu e não falou nada. Isso se chama omissão, se chama pecado de omissão. Porque se você tem coragem de falar para os seus amigos, se você tem coragem de falar para outras pessoas, e não tem coragem de falar para mim, você é um covarde de não falar. Então venha falar, eu não vou te morder e não vou te matar, mas me tire do caminho errado. Porque eu não posso entrar, porque eu preciso acumular tesouro, é no céu, disse Jesus. Eu preciso acumular tesouro no céu, não na terra, aonde a traça corrói. E depois dizer, que aquilo ali foi providência que Deus me deu. Se Deus me deu, é para dar para quem não tem. Porque não pega bem, eu, sacerdote, com um carro de luxo, com um celular de última geração. Sendo que o da geração passada, dá para usar da mesma forma. Porque é isso que o Papa Francisco está falando. Porque é fácil, aplaudir o Papa Francisco quando ele faz e diz. Porque, eu até inverti, né? Ele faz, para depois dizer. Ele vive. Ele procura viver. E depois eu dizer que eu estou com o Papa Francisco.